Olha, cerca de 200 índios fecharam a BR-174 e cobraram pedágio de até R$ 100 dos motoristas na divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia. Essa aí é uma importante via de transportes e a principal rodovia de ligação de Rondônia ao restante do país. Os indígenas querem melhorias nas estradas de acesso às aldeias, escolas e também atendimento médico.